A nossa cozinha com ferreira tem ela, minha querida Cíntia Rafaela. Então, Cíntia, que essa receita de hoje é chique. Calamba! Bom dia, minha querida. Bom te receber aqui, como sempre, né? Claro. Aqui é um... É um pavê cheesecake de morango. Pavê cheesecake de morango. Ok. Achei chique. Achei chique. Achei chique. 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 Fica muito mais gostoso. Eu adoro, né? Muito mais gostoso. Cíntia, e é rápido de fazer, né? Muito fácil. Facinho. Facinho, facinho. Dois passos, geladeira, tá pronto. Bom, gente, como já falei pra vocês, hoje a nossa cozinha com ferreira é com ela, nossa querida Cíntia Rafaela. Então, solta a rinheita. Cozinha com ferreira. Supermercado, economia com qualidade. E já prepara aí os ingredientes, que a gente já vai soltar a cartelinha da receita pra você de casa que está nos acompanhando. Já coloca aí pras meninas. Olha aí, gente, ó. Como é mesmo o nome, Cíntia? 400 gramas de cream cheese. Não, o nome do... Ah, receita. Cheesecake. É cheesecake, mas você falou outra coisa. Pavê cheesecake. Ah, pavê cheesecake. Isso. Menina, achei chique, herre, herre, amor. É pavê cheesecake, então tá aí pra você também já preparar e fazer em casa, tá? 400 gramas de cream cheese, 400 gramas de nato ou creme de leite fresco, uma lata de leite condensado, 400 gramas de morango, um tênis de xícara de açúcar, é o quê? É menos da metade. Menos da metade, né? Um limão espremido e 300 gramas de biscoito maisena. Hum, então, ótimo. Lembrando que a cartelinha é da receita, a gente vai compartilhar lá no nosso Instagram, arroba PGM. Bom demais. E falando nisso, hoje é quarta-feira, a gente já lembra que o quê? Quarta-feira verde do Ferreira Supermercado. Você pode e deve se antecipar pra fazer suas compras aí, gente, já desse descanso que a gente vai ter no final de semana, tá? Sexta-feira tudo vai ser fechado, mas hoje é dia de você ir ao supermercado, né? Cintia, as encomendas estão por cima, né? Estão babadeiras. Graças a Deus. Graças a Deus. E, ó, então aproveito pra você fazer suas compras hoje na quarta-feira verde do Ferreira Supermercados, tá? E eu garanto que além de você economizar, você tem uma grande variedade de produtos que vale super a pena você conferir. Além de frutas, verduras, hortaliças, pela quarta-feira verde tem tudo que você precisa, né? Lembrando que também hoje a gente tá com a Cintia e todos os ingredientes da nossa receita aqui, claro que você encontra no Ferreira Supermercados, né? Então, deixa pra depois, não. Ai, Stefania, hoje eu tô tão muito aperreada, eu não consigo sair. Fala com a gente pelo nosso WhatsApp, 94809936 ou então pelo nosso site ferreirencasa.com.br que a gente deixa aí na sua casa. Olha só, muito cômodo, né, Cintia? Muito prático. Muito prático. E você armazenando esse número, você recebe todos os dias as ofertas do Ferreira em primeira mão. Beleza, meus amores? Então, bora, bora, bora que vamos. Vamos, bora que vamos, né, Cintia? O que que a gente faz primeiro? Como que a gente começa? A gente começa pela geleia de morango. Geleinha de morango? Ei, geleia de morango é bom demais, né? Bem prática, bem rápida. O nome desse meu programa, ele é muito assim... É bom demais. Eu, hein? Vai lá. A gente vai começar com os morangos aqui, tá? Colocou os moranguinhos. Não tem problema se o morango estiver machucadinho, porque pra geleia é até melhor que ele é mais molinho. E aí colocou açúcar, entendi. Pode ser aqueles morangos congelados também, Cintia? Pode também, pode também, tranquilamente. Aí a gente vai espremer meio limão. E só. Geleinha caseira é só isso, né? Geleinha caseira é só isso. Você pode deixar reduzir bastante, até não ficar nenhum pedacinho. Ou pode deixar com pedacinhos também, que tá muito mais. Eu também, muito mais gostoso. Eu também. Pronto. Aí ligou, pronto? Ligou, pronto. Só mexer. Gente, vocês estão vendo como é rápido aí a geleinha? Muito prática. Geleinha é bom que a gente pode comer com tudo, né? Combina com bolo, combina com sorvete, combina com tudo. A boca é cheia d'água já, né, Marina? Bom demais. Bom, deixa eu dar um pulinho de novo aqui na minha cozinha pra ver como que tá a nossa geleia. Ó, já tá aí. Já vai engrossando, né? Ela começa a engrossar e se desmanchar. Os moranguinhos aí, ele mesmo engrossa a própria geleia. Gente, que delícia, né? O cheiro que tá aqui. Cheiro delicioso. Cheiro delicioso mesmo, viu? Muito bom. E ó, gente, hoje a Cozinha do Ferreira assinada pelos produtos Italac, o melhor creme de leite. Eu gosto muito. Não é? Eu também gosto muito dos cremes de leite da Italac. Então você encontra também no Ferreira Supermercado creme de leite, leite condensado, achocolatado. Tudo que você precisa pra sua receita mais deliciosa aí. E já aproveitando aí esse descanso que a gente vai ter no final de semana, dá uma passadinha no Ferreira. Já confere as novidades e promoções que a Italac tá trazendo pra você. Bom, já já eu volto de novo pra gente ver a finalização da nossa geleinha, né? Hum, gente. Deixa eu voltar na minha cozinha, né? Porque eu tô doida. Menina, ela já fez geleia. A geleia já tá pronta. Que delícia. Olha. Ela vai engrossando conforme vai passando o tempo, tá? Vai esfriando, né? Aí ela vai... Os pedacinhos. Os pedacinhos. Os pedacinhos. Meu Deus. Eu não queria o não, mas você é obrigada. Que lindo, amiga. Nossa, nossa, nossa. Bom, e sim, aqui o bolo maiseno tradicional, né? O biscoito maiseno tradicional. O bolo maiseno, ó, o biscoito maiseno. E aqui, o que você botou? Aqui, eu bati o cream cheese, o leite condensado e o creme de leite. Bati na batedeira. Ah, na batedeira mesmo, né? Isso, na batedeira. Creme de leite, leite condensado. E cream cheese. E cream cheese, tá bom. Ele fica molinho, mas depois que ele vai pra geladeira, ele endurece. Aí a gente vai fazer a montagem. A gente coloca um pouquinho do creme, né? Gente, olha, e tudo com cream cheese é uma delícia. Ontem a Rilma fez aquele negócio com cream cheese. Que negócio gostoso, né? Maravilhoso. Hoje a Cintia tá aqui pra fazer esse também com cream cheese. Dá pra fazer várias receitas, né? Dá pra fazer muitas coisas. Muitas coisas com cream cheese. Salgado, doce. Dá pra fazer torta salgada também. Com cream cheese. Fica uma delícia. Aí a gente coloca morango, né? A geleia de morango. Que linda. Eita que geleia linda. Ela fica linda. Muito brilhosa. Brilhosa, né? Ai, gente. Tô com água na boca aqui desse negócio. Aí a gente faz a camada de biscoitos. Aí faz a camadinha de biscoito. Na verdade, se você, tipo, ah, não quero colocar o biscoito. Já ficava um excelente sobremesa. Sem um biscoito também, né? Se você colocar no freezer, vira sorvete. Vira sorvete. Vira sorvete. Olha que sorvete delícia que a gente ia fazer aqui também. É muito bom. Gente, ó, eu amo receita gelada. Amo. Eu também gosto bastante. Ainda mais onde a gente mora, né? E tudo no freezer fica bom. Tudo fica bom. Sintia, eu ia te dizer que agora eu tô, é que se peste aí na cozinha, viu, galera? Só isso que eu quero dizer pra vocês. Menina, eu tô muito... A gente coloca mais. Ó. Pode ficar molinho mesmo, né? Pode. Não tem problema não. Não, galera. Você coloca, ó, você pode colocar 4 horas na geladeira ou 2 horinhas no freezer. Porque é pra comer gelado mesmo, né? É pra comer gelado. E aí quanto mais durinho ele tiver, mais geladinho, mais firme ele fica. Ai, meu Deus, mas tá tão gostoso. Ó, gente, hoje quarta-feira, você que nos acompanhou aí, acompanhou o nosso programa todinho, a receita você vai acompanhar no nosso Instagram também e também no nosso canal do YouTube, onde você pode acompanhar toda a nossa programação também. aqui da TV Antena 10, tá? Cíntia, como eu já tinha falado com você, Páscoa tá a todo vapor, né? Páscoa tá a todo vapor, graças a Deus. Coloca o Instagram. Ah, tá aí, gente, ó, da Cíntia, tá bom? Se você quiser também fazer sua encomenda, claro. Dá tempo ainda, viu, gente? Dá tempo ainda? Dá tempo. A gente tem várias opções deliciosas, tá? Então já segue o Instagram, faz o seu pedido aí, viu, que ela tem muitas opções aí pra vocês. Assim como ela, muitas chefes maravilhosas que passam pelo nosso programa. Cíntia, obrigada. Muito obrigada, Cíntia, pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Hoje a Cíntia, chefe, assinando aí a cozinha do Ferreira Supermercados, né? Uma honra. Nós é que agradecemos. E você aí de casa também, que me acompanhou até o finalzinho do programa, agradeço pela sua audiência. E, claro, te convido amanhã a gente se encontrar no mesmo horário. Um beijo gostoso, um abraço apertado, um dia maravilhoso. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.